Eu te peço um beijo, cê fala que é o último E quando a gente menos espera, tamo deitado com o coração batendo no mesmo ritmo E eu vou embora, baby, depara a minha conta Então é desse jeito, eu vou chegando na moral E olha que eu te falo, um freestyle que é super natural Se liga que eu te mando aqui superficial Você tá na superfície, eu sou pro fundo animal Olha que eu te falo, fenomenal Se liga só que eu te mando jogando meio de campo Você tá fazendo de crack, mas só quando você fica ali só cachimbando Eu vou te falar no meu parça E é desse jeito, moleque, agora, agora história Você é só história, você tá cachimbando Por isso que no campo você é chamado de nóia Ah, cê tá ligado, não tem proceder Enquanto os menor cozinha, crack, mano, pra sobreviver Cê falando essa merda, puta que iria o palerma Cê tá ligado, sua mente não raciocina, é lerda Bagulho é zica e eu te explico qual que é da parada Por isso que cê mostra, mano, que não manda nada Cê tá ligado que o seu gesto, mano, é fraco, saia Cê fala de natural, só maconha, só do baia Bagulho é zica, mano, eu falo essa vida Cê fuma, 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 fuma e não dá brisa Cê tá ligado, eu tive uma ideia no freestyle Por isso que você, pra mim, é MC de Araque Cê tá ligado, meu parceiro não é eficaz MC mesmo ou só vem aqui na frente e se faz? E aí, rapaziada, vamos focar no bagulho Os moleque tão se dedicando pra caralho Barulhos, barulhos pra quem gostou das imãs do Vitinho Barulhos, barulhos pra quem gostou das imãs do JN JN 1x0, rapaziada O que é isso? O que é isso? Foque! O que é isso? Batalha dos estudantes é a mais brava da cidade Só tapa de qualidade, só tapa de qualidade Ei, mano, a puta é da Oakley Tá ligado que cê nunca vai chegar no céu Enquanto eu tô chapando de freestyle E você só chapa quando tomar a jack de mel Bagulho, mano, é zica Tá ligado que cê não tem postura Por isso eu tô ligado que cê é aqueles malandro Que rebola a bunda, se bebe a tura E o bagulho é zica Tá ligado que nós é de verdade Bandido é bandido, bandido é bandido Mané, mané, mano, sem passagem E o bagulho é zica de rosto Tá ligado, não arruma essa é a fita Por isso que eu faço tudo nessa porra, parceiro Mano, cê não é zica Se o bagulho é zica Cê tá ligado que nessa porra eu sou sincero Mas tá direito, mas tá direito Se não vai ser dois a zero Bandido é bandido Olha o que eu falo, moleque, eu sou crazy Bandido é bandido Moleque é moleque E você é só um band-aid Olha o que eu te falo, meu mano Você tá chapando de lean Eu vou te mandando a rima Mostrando que eu vi, faço um MC Ó, você falou que eu só fumo a páia A maconha tá fumando e não dá brisa Por isso que eu parei, tô meditando Olha como o meu Vitinho levita Bagulho é louco, então vai se morar, meu parça Porque eu tô bem, levi na batalha Olha só, desse jeito, meu parça Você falou até que o menor cozinha o crack Mas pega a visão Antigamente era a shibata e a corrente E hoje ele cozinha a crack Isso é escravidão Terceiro, terceiro, terceiro Ele falou até da minha blusa da Oclem Só que nessa rima, meu mano, cê é pior Cê tá tomando um capa na cara Olha só que eu te falo Você vai perder, Jota Oh, oh, oh Cê tá ligado, te mato Na norte, ascuta, pá na cara Onde cê prendeu o MC Proceder de pau no cum Bagulho é ciga Cê tá ligado, com essas ideias Não arruma nada Tá pá na cara, meu mano Tá na batalha Se liga que eu te falo É desse jeito No clinch Isso daqui é uma batalha Se você não tomar cuidado É punchline Cê perde o teste É punchline Cê tá ligado, você não aguenta Por isso que eu te mostro que é mais que anos 90 Porque o bagulho é zica Mano, cê não é aliado É o naipe de artista Com o pique de arrombado Ele falou que eu rebolo quando eu vejo a viatura Só que eu te falo agora nessa rima que é chave Você é mano, o que eu vou mandando Você que parece aquele fronteiro dançarino de um Alves Ah, cê tá moscando, não tem um dom Vem várias viaturas, já tá achando que é o Megatron Bagulho é zica mesmo, só rebola, só rebola Por isso que não quis tá ali, parceiro Ah, é o Megatron Olha que eu te mando dessa rima Você tá baforando o loló É o Megatron Eu te ranho na rima no beatbox Então é Puh, oh, oh, oh Aê, aê Aê, aê Aê Cê tá ligado O bagulho é foda E é o momento Não é baforando o lança É só tapa no vento E o bagulho é zica mesmo É a qualidade Hoje não é tapa no vento É tapa de qualidade Aê, rapaziada Mas quem gostou da rima do ventinho fazendo barulho Barulhos, barulhos pro JN Boa было Boa 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 Obrigado.